Quando tiver seu cara na praia vai ser muito bom na hora que você estiver lá. A sua família aí as reconstruções estão almoçando os cursos, eu quero que o pau bíblio. Ih, carai, esqueci de gravar. Isso aí é louco. Foi o Ramos, filha da p***! Mas ele fez um sinal ali que a bola vem quicando, né? Isso que o Norega disse, né? O campo tá ruim. É um gramado nojento também, mano. Meu Deus do céu, mano! Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu, é portuguesa! A primeira boa chance no jogo é da Lusa. Uma pancada do João Vitor, você vai rever aí, ó. Pô, Duqueira, você que tem que fazer a marcação, cara, da entrada da área. O goleiro do Corinthians, ele consegue espalmar e jogar a bola pra escanteio. A primeira boa chegada na Portuguesa. Tá cheio de São Luís, tá conhecente, hein? Tá falando ali pro juiz. Eu não conheço nenhum dos dois times de futebol. Eu até pensei, mas... Então, 25 minutos, dois gols e o mercado já tá suspenso. Eu amo, né? Eu amo, né? Eu nem vi. Mas o Nurega já falou sobre isso desde o começo do jogo. Como é difícil dominar a bola, como a bola vem sempre quicando, né? Repare o jogador. É uma dificuldade pra conseguir pegar a legal na bola. Eu nem vi os caras ali, ó. Foi assim, né? Foi a bola quicando, batendo na cadela, subir. Não, não. E na finalização do Roberto, a bola foi pra fora. Ata Augusto, Adson acelera, cercado ali por 4. Repare ele... Ó, tá no meio, Adson. Meu Deus do céu, cara. Olha o clássico também, Felipe. Nossa, eu fiz isso aí. Tem que fazer isso aí, gente. Tem que fazer isso aí, gente. Eu não tô nem que fazer isso. Tem que fazer isso aí, cara. 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 Que legal? Carmoso. Porém, será que é pra ir contra um empate, cara? É que quem vai editar isso aí? Ah, esse aqui, você esperando. Fica de olho pro talvez seja bom pegar um pirame dizendo que o pirame está sem uma coisa. Qual é o fim? Faz mal que tinha uma linha. Eita porra. Tá tendo o Souza em 13 também, filho. A gente que tá jogando faz mal que tinha uma linha. Não. Não. Não é instituição. Vai colocar o tipo de japonês. Tem que fazer a camisa do Sandman do cara? Que legal, hein? Tem que fazer a camisa do Sandman do cara? Sei lá. É depensar o camisa do cisão. Poxa, e por que você não tá vendo isso? Geralmente eu não conheço, mas se eu tiver, eu tô em mim. Ô Guedes! Ô Guedes! Ô Guedes! Essa bola tem que ser uma calda e não pode ser uma turma. Ô Guedes! Meu Deus do céu, mano. Ô Guedes, ô Guedes, ô Guedes. Você não finge que o Guedes tá indo pro goleiro de casita, entendeu? Nossa, ele ganhou o Guedes passando. Era pra ter saída agora, sabe como não tá ganhando? Olha Guedes! Meu Deus, Guedes! Você viu a demora? Você viu a demora? Você viu a demora? Eu vi! Meu Deus, mano. Ó, teve um tempo pra olhar. Tá de primeiro, cara. Mas você viu o bagulho lá do soco que ele deu no cara, irmão? Só porque o cara falou pra cara aí, tá mandando um abraço. É, o cara falou pra ele que o Arrascaeta mandou abraço e ele fez um soco na cara. O que? Porque ele tem uma maneira de ficar criticando o Flamengo. Ele é meio rico do Flamengo, só que ele nem trabalha como flotarista. Tem jogador de Florentes, Vasco, tudo. Aí... Nisso teve um jogo aí beneficente no final do ano. Ó, o Arrascaeta já tava meio puto e meteu a caneta dele. Desde então que tem rabo do Arrascaeta, do Gabigol, todo mundo. Ó, o cara foi zoar ele por causa da caneta do... Do... Do Arrascaeta que deu um sopro no maluco. Sério, um comentário que falou que o Ramadino usaria a série bem do Brasil, mano. Mas ninguém levantou, sério. Explica que o seu problema vão levar a série do Tom. Vamos! Demorou, mas... É que ele tá eterno, mano. Tinha que dominar a bola aí. Não, é que na hora que ele... Ó, quer ver, ó. Só que ele tem que conseguir neutralizar. É que ele não tava com o controle da bola, Wilton. Nessa daí que ele deu uma juntada ao cipento, acho que ele poderia ter deixado de pena cair pra chupar, mano. Sim, mas ele não conseguiu dominar direito, cara. Não, então. Não precisa nem dominar. Não precisa nem dominar. Não precisa nem dominar. Aquela ajeitadinha com o peito, chutar de primeira, não tô com pra dominar. Pra ele não ajeitar com o peito? É. Não tem como, a bola tá alta, Gordo. A bola... Ele tava mais rápido que a bola, João. É isso que você não tá entendendo. Por isso que ele teve que dar ajeitada com o peito. Ele tava mais rápido que a bola. A bola ia pra trás se ele não faz isso. Vai, Fábio Santos. Meu tempo, onde você foi, Fábio Santos? Conseguiu dominar a gira, o Paraíso abatida. Carlos Miguel vai pra fazer a defesa. É brincadeira, viu? Pô, Pai. Pô, Pai. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, meu. Eu nunca te peço nada, cara. Paulinho. Direito, sabe o que vai passar? Ráginho! Olha o Zé, isso que é o cabeceiro, mano. É brincadeira, mano. Miragem, mano. Se tá muito alto, você deixa pra quem tá atrás de você, idiota. É muito idiota esse Gil, mano. O Paulinho sozinho, mano. Com mais chance de fazer esse gol, cara. Se tá muito alto pra você, deixa pra quem tá atrás. Imagina os corintianos que é de Brasília, gente. O time quase nunca vai parar. E quando vai, eles vêem essa perda aí. Enrolou uma cota pra bater a pau. O Corinthians hoje é assim, meu gramado. Eu não consigo. É impressionante, mano. Impressionante. Tem muita coisa pra falar nessa live aí, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.